O Terras de Gaia foi para a rua descobrir como é o São João dos Gaienses. Se uns passam em casa com a família, outros gostam de ir para a rua dar umas marteladas. Os mais novos deliram com os balões e o fogo e há quem aproveite para regressar a casa, onde também há São João. Em família, principalmente em família, sempre. Porquê que não pode faltar? As sardinhas, o caldo verde e as entremeadas. É música, é dançar, é fazer tudo um pouco, é brincar, é festa mesmo. É comer umas sardinhas e ir para a festa. Ah, então vai para fora de casa. O que é que estão a fazer? Ver o fogo? Não, não é coisa que me decepciona. Então vai para o Bailarico? É, vamos para as marteladas, quando é possível. Qual é a tua parte preferida do São João? É atirar balões nos martelos. Então, e o que é que vais fazer este ano? Já sabes. Vamos comer, vamos atirar os balões, a uais, vamos ver os foguetes e isso. Tu gostas do fogo de artifício? Gosto. Porquê? É divertido, eu gosto de barulho até, mais ou menos. Quando é assim, mesmo alto, não sei, eu gosto muito. Mas quando são pessoas a gritar é que não gostam. Sou natural da Corunha, mas moro aqui há 20 anos e já tenho desfrutado muito o Sansão daqui, do Porto, de Gaia. Mas o da Corunha é um bocadinho diferente, é mágico, é aquela magia das meigas, das bruxas, é diferente. E lá também difere, a cálculo, não é, a emenda? Não, a emenda é muito similar. São as sardinhas e as febras, é tudo grijado, é na mesma. A noite leva sempre milhares a ver o fogo de artifício sob o rio. Este ano não foi exceção. Resta-nos desejar um feliz resto de São João. 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 Resta-nos desejar um feliz resto de São João.